Olá, crianças do meu canal! Tá com vontade de comer uma pizza? Pois eu também estou! Hoje eu vou te ensinar, talvez, a pizza ou a receita mais fácil de pizza que você já comeu na sua vida. Quando eu vi a receita na internet, eu falei, não, isso aqui não vai dar bom. Não vai dar bom isso aqui. Dessa facilidade, dizer pra mim que vai ficar igual pizza que a gente compra na pizzaria, eu falei, isso aqui não vai dar certo nunca. Queimei a língua. Olá, pensa numa pizza gostosa, rápido, fácil e econômica. Eu falei, rápido, André? Não, é rápido! E hoje eu vou te ensinar a fazer uma deliciosa pizza de frigideira. Vem comigo que eu vou te dizer agora o que você vai precisar para fazer uma deliciosa e rápida pizza de frigideira. Dez minutinhos, já está prontinho. Vem comigo e seja bem-vindo a mais um vídeo do curso Gordices da Deia Bolos. Para essa receita, crianças, você vai precisar primeiro de uma frigideira antiaderente. Tá? Que daí não vai grudar a sua pizza. Isso é muito importante para o desenvolvimento da receita, tá? Então vamos lá na ordem que eu vou colocar. Você vai precisar de meia xícara de água. O pessoal sempre pergunta qual é a xícara 240 ml. Você vai precisar de azeite. Tem gente que usa óleo. Eu sou chique, vou usar azeite. Tá? Maravilhoso. Quanto de azeite? Ah, pois é. Uma colher de sopa, sua louca. Uma colher de sopa. Isso aí, André. Me ajuda aí. Uma colher de sopa. Gente, isso é uma colher de sopa. Isso é uma colher de chá. Então, é uma colher de sopa de azeite. Uma xícara de farinha de trigo. Sabia, André, que dá para usar aquela farinha integral que também fica gostoso? Quem gosta, quer mais light, mais fixo, que nem o maior no nosso caso, pode fazer com uma farinha integral. Desconheça, César. Tá? Agora é a parte, André, do açúcar. Meia colher de sopa de açúcar. Boa! Uma colher rasa de chá de sal. Não vai errar e colocar o contrário. Não. O açúcar é meia dessa e o sal é uma bem rasinha dessa. Ou o seu gosto, tá? E agora você vai utilizar meia colher de sopa de fermento é o químico ou o biológico? Químico. É o químico, né? Tá, tem diferença, tá? O químico é aquele que a gente compra no potinho, com aquele que tem a tampinha vermelha. Tá ligado qual é? Sim. Então tá. Paga nóis. Paga nóis. É o químico. Eu não estou usando o... Biológico. Biológico. Estou usando fermento químico. Ok? Aí depois disso é recheio da pizza. Aí a sua escolha. Eu posso usar milho. Hoje eu vou usar... Porque aqui nós somos muito light aqui em casa. Eu vou usar um bacon com uma linguiçinha defumada. Vai ficar mais ruim. Tá? Um pouquinho de molho de tomate. Ou você coloca o pronto ou você pode fazer. Eu prefiro produzir o meu molho de tomate. Que é muito mais saudável, né? O nosso queijo mussarela. Obviamente pizza sem queijo não é pizza. E nós também vamos colocar para aquele cheirinho de pizza ser verdadeira. Tem que ter o nosso orégano. Bora lá? Vamos fazer? Que eu vou te mostrar que é muito fácil. Vem comigo. Vamos começar pela água. Gente, vejam como é simples. A água não está quente, tá? A minha água está em temperatura normal. Tá? Menino André, quanto que vai de azeite? Uma colher de sopa de azeite. Uma colher de sopa de azeite. Ai, posso usar óleo? Pode, pode usar óleo. Ó. E agora, menino André? Uma xícara de farinha de trigo. Uma xícara de farinha de trigo. Ó, eu estou tomando cuidado de colocar ela assim, bem espalhadinha, tá? Fica mais fácil depois para mexer. Que mais, menino André? Meia colher de sopa de açúcar. Meia colher de sopa de açúcar. Ok. Açúcar refinado, tá, pessoal? Açúcar refinado. Isso, boa. Que mais? Meia colher de sopa de fermento. Meia colher de sopa de fermento. Qual é o fermento? Biológico ou químico? Químico. Químico. Boa. Uma colher rasa de chá de sal. Ou o seu gosto, tá? Eu vi na receita original e eu acabei aumentando o sal, tá, André? Eu achei que na receita original não estava bom. Por isso que eu aumentei colocando uma colher. Tá? Ó, lembrando, ó. A colher é essa do sal, tá? Não vou colocar uma colher de sopa. Ok? Agora, André, olha como é simples, cara. Olha. Vê se a mãe não é coisa mais querida. Sabe uma coisa que eu acho importante falar das receitas? Hum. É que nenhuma receita, assim como ninguém, tem uma verdade absoluta. Boa. Tudo que você for fazer. Variáveis, mudanças. É. Tem mil e uma variáveis. O seu gosto, né? O seu fogão, a sua panela, tudo. Então faça conforme o seu gosto. Foi muito bom você ter falado disso, André. Sabe por quê que eu lembrei? Porque na receita que eu peguei na internet, lá dizia que você deixava 10 minutos ela cozinhando na frigideira. E eu, quando deu 6 minutos, a minha já começou a queimar. Então, gente, o fogão não é igual, a chama não é igual. Então não adianta você colocar um tempo pra você. Você tem que fazer e testar. E eu testei. E eu vi que no meu fogão eram apenas 6 minutos e não 10 minutos como na receita original. Olha só que legal. Tô fazendo a massa e não tô sujando a minha mão. Tá vendo? Você nem encostar a minha mão aqui, ó. Já vamos falar do teu esmalte, já. Pois é, gente. Depois eu falo a marca pra vocês aqui no vídeo. Olha só, gente. Faça pro jantar da sua família hoje, tá? A menos que esteja assistindo o vídeo de madrugada. Aí faz pro café da manhã. Saudável. Pizza de manhã cedo. Agora tá prontinho, ó. Bem misturadinho. Tem que ter esse cuidado de misturar bem. E agora, pessoal, ó. Eu vou esticar a massa como se estivesse esticando uma massa de uma... Como se fosse a pizza. Ok? Agora eu vou colocar o recheio em cima. Eu gosto sempre de dar uma limpadinha na borda. Porque a borda, gente, como ela tá muito fininha aqui, ó. Esse sujinho aqui. Ele dá a impressão que tá queimando a pizza rapidamente. E às vezes é só aquela bordinha que tá queimando. Então eu dou uma limpadinha. Agora é o momento que nós vamos colocar o recheio, tá? Então eu estou utilizando aqui. Ó. Vou utilizar molho de tomate. Eu aconselho a você a fazer o seu próprio molho de tomate, tá? É muito mais saudável. Eu gosto mais de... Aqui estou usando o molho de tomate pronto, tá? Mas eu gosto de fazer o meu próprio molho de tomate. Ó. Eu estou usando aqui. Um queijinho fresco, tá? Queijinho mussarela. Gente, a quantidade de queijo é você que vai definir. Tá bom? Ó. Não encha muito, 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 muito. Não exagera demais. E também não coloca aquela bicharia. Agora é o seu gosto. Ó. Eu, no caso aqui, estou colocando... Ah, esqueci de uma coisa. Eu vou colocar um tomate aqui, André. Vou mostrar meus tomatinhos pra vocês. Olha que bonitinho, André. Olha, gente, que bonitinho. Tomatinho da minha horta, ó. Parece um tomate italiano, né? Ó. Coisa boa você ter no seu quintal um tomatinho pra colocar na tua pizza. Pessoal, eu vou ligar em fogo médio. Baixo. Vamos pro baixo, que é melhor, tá? Estou colocando em fogo baixo. E eu vou colocar... Desligou? Não. Tá ligado. E eu vou colocar agora... Eu vou ver no meu relógio, no meu fogão, quanto tempo foi o suficiente. Pra vocês terem uma ideia. Não quer dizer que seja o mesmo tempo pra você. Tá? Menino André, vamos ver quanto tempo? Agora. Olha que coisa mais linda. Agora vamos fazer o teste do sabor. Porque quando eu fui testar, eu pensei... Isso não vai parecer uma pizza. Essa massa vai ficar crua. Então agora eu tô testando pra ver se é isso mesmo. André, tu não vai acreditar. Quero mostrar aí embaixo pra vocês. Se você puder aproximar da minha mão, pro pessoal ver que a massa não fica crua. Olha aqui. Tá dando pra ver embaixo? Isso é que eu ia juntar, ó. Olha, André, como ficou a massa. Tá vendo? Realmente tem gosto de pizza. E é uma pizza. Gente, olha a massa. Assadinha. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. Como é que ficou a frigideira. Por isso, a importância de ser uma frigideira antiaderente, tá? Ela vai desgrudar sozinha quando ela estiver assada. Ok? Aquela gordura que foi na massa vai fazer ela descolar. E a frigideira ser antiaderente vai ajudar e vai facilitar muito. Amores, muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Espero que tenha te ajudado esse vídeo pra você fazer aquele lanchinho rápido. Você viu que é uma coisa barata? Você pegou o que você tem em casa. Não foi ovo, não foi leite. A massa é muito simples e o recheio fica a sua preferência. Obrigada por ter assistido mais uma vez. Escreva nos comentários aqui o que você achou do vídeo. E o que você quer ver no próximo vídeo da Deia. Pode ser salgado. Como vocês sabem, eu sou professora de confeitaria. Pode ser doce também. Que farei pra vocês. Decoração e chantilly. Que é a minha especialidade. Obrigada pelo carinho. E te espero no próximo vídeo do curso Gordices da Deia Bolsa. E aí O que você quer ver no próximo vídeo do curso Gordices da Deia Bolsa. E aí O que você quer ver no próximo vídeo do curso Gordices da Deia Bolsa.